Salve, salve rapaziada, aqui é o Patófolis e hoje jogando e dando dicas para os parceiros, pois é moleque Hoje aqui estamos com uma gameplay de século, eu vou ensinar vocês a como ganhar muito dinheiro, são dois métodos Puta, bem early game, tem uma etapa que você precisa passar para fazer isso aqui, mas é uma etapa simples, é uma etapa fácil E por que essa maneira é bem legal? Eu descobri essa maneira hoje e eu achei maneiraça E depois que eu descobri e falei, puta, eu vou gravar esse vídeo, eu falei, mano, vamos só dar uma olhadinha na internet para ver se tem algumas outras opções melhores E não tem, eu vi uma outra opção que aparentemente dá mais dinheiro, pelo menos no cálculo, maluco, os caras calculam, né Você ganha, não sei quantos milhões, não sei até onde é melhor, mas é bem mais avançada, é bem mais perigosa Então eu achei que essa etapa aqui é muito boa, por que te ajuda a comprar alguns itens iniciais Como por exemplo, eu quero comprar as shurikens, a melhoria das shurikens, tá, que é a shurikens da borboleta Enfim, essas shurikens e todo esse processo, por que tem um contador de mortes aqui? É porque eu estou jogando o Sekiro em live, então se você ainda não está assistindo as lives, o link do Facebook tem aí no topo da descrição E você pode acompanhar essa aventura Shinobi, muito maneira comigo, todos os dias tem uma livezinha de Sekiro E eu espero vocês lá, para que a gente possa jogar Certo, manos, então vamos embora, é o seguinte, que etapa que você tem que estar? Primeiro que você tem que ter matado o Guiobo, sabe o Guiobo, do cavalo, tá, então você tem que ter matado ele Ele é um dos primeiros boss que você enfrenta, até ali dá para você chegar até que tranquilo, farmando com o jogo tipo espírito e tudo mais Mas aí vem essa etapa aqui para frente, tá, então você vai se teleportar para antes do Guiobo, tá É este ponto aqui, você está nas cercanias de Ashina, na fortaleza do portão do castelo, conforme eu estou mostrando aí na tela Teleportou para cá, repousa, certo? E aí qual que é a pegada agora? Vamos lá, eu vou falar, tem dois métodos que eu vou ensinar nesse vídeo, o método mais curto e o método mais longo Ok? Isso é muito bom para formar XP também, vocês podem ver que eu estou nível 5 e nível 6, eu vou melhorar meu personagem, mas vamos lá Então, repousar, é importante repousar porque você tem que resetar os personagens na sequência certa Você pode sair, você vai mandar o primeiro Hulk ali em cima, o segundo Hulk aqui na esquerda Você vai agachar aqui, quando você estiver vendo aquele soldado ali, você já vai pausar, vai no seu inventário Se você tiver a Esfera da Riqueza Mibu, pode usar e eu já vou explicar o porquê, tá, não tem medo de usar ela Então a gente vai usar a Esfera da Riqueza Mibu, vamos baixar por aqui Preparou, pula nesse mano Eu pulei um pouquinho antes, eu tô um pouquinho antecipado, mas não tem problema E já vai farmando dinheiro, tá, aqui ó, esse mano aqui, você precisa matar ele logo, senão ele vai atrasar seu processo Então esse é o movimento que você vai fazer, matou aquele, matou esse, beleza Pula aqui em cima, mata esse mano do rifle Mais gato também Esse mano aqui, você precisa matar ele rápido também Puxa o dinheirinho, vai passando Eu já ganhei uma Esfera ali embaixo, das posses Mibu E é por isso que eu vou mostrar pra vocês que é tranquilo usar Esferas nesse momento Aqui você matou mais esse, esses dois aí, dá pra matar eles mais rápido Mas eu gosto de garantir aqui o deles por assim, ó Pega esse aqui Aí esse outro mano, ele vai bater com a lança Pô, mas é bom, não, não bateu Pegamos, beleza Pegou esses dois, velho Ó, lembrando sempre de puxar o dinheiro Já correu, você vai ter mais um brother aqui Dá pra matar ele rapidinho Você precisa fazer isso bem rápido E avançou, tá Só isso aqui já é um farm de dinheiro bem rapidinho Caso você esteja com dificuldades muito no early game Aí você vai vir pra cá Aqui é onde você vai enfrentar o guiobo, né O samurai lá Do cavalo Então é por isso que você precisa ter matado ele Pra você conseguir passar por aqui Ok? Continuou correndo Você vai encontrar um mano que atira aqui na escada Dá pra matar ele rapidão Dá pra matar ele inclusive de primeira Você não precisa nem demorar muito Isso é a parte mais importante, ok? Puxou Esse é o ponto que você mais vai ganhar dinheiro Praticamente São os inimigos que mais dão dinheiro aqui São esses maninhos aqui Quando você chegar pra pegar eles Aí você vai pausar Vai no seu inventário E vai usar A esfera das posses de Mibu, tá? Por que que você vai usar ela? Porque você vai recuperar a sua esfera Se você der sorte, obviamente Ela deu um pouquinho de sorte Mas vamos embora Tem que pegar eles aqui Eu já vou puxar o dinheiro do primeiro Pra não perder tempo Ah, deu erro Não, 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 não Errei Pô, eu errei feio, mano Não podia ter feito isso Tá, ok Tudo bem Ela dá É porque assim Esse primeiro Dá pra você matar ele Furtivo Ah, eu errei feio Errei muito feio Tá, vou ter problemas Mas tudo bem Ah, ok Pulou pra cá A sua esfera do dinheiro Provavelmente vai acabar agora Mas você já praticamente ganhou O máximo de dinheiro Que você podia ganhar Aqui eu gosto de puxar a shuriken Vai ter esses dois manos aqui Você pega esse aqui Nossa, eu não podia ter feito aquilo Agora Pega eu não podia Porque eu gastei mais mais salada Do que eu podia gastar Tá ligado? Ó, como eu falei A esfera do dinheiro acabou Tem que matar esse mano bem rápido Ignora o mano dos lobos Vem aqui correndo Chega aqui correndo Pega esse mano do rifle Já agacha A gente vai matar esse cara de costas Então Por que que deu merda Que eu falei pra você? Porque Eu precisei gastar muita machadada Naqueles dois ali Esse aqui você vai vindo pelas costas Ele mata ele Tem que matar esse grandão de primeira Esse cara é rapidinho de matar Mata ele rapidão também Afasta um pouquinho Peguei mais uma esfera das posses E aqui esse mano Pra matar Eu gosto de usar isso aqui Mas qual que é o problema? Eu gosto de usar uma machadada nele também Mas eu até queprei bastante Pera aí Tem que matar esse cara O mais rápido possível Eu gosto de dar Esse combo nele Funciona bem Foi E você já pega os itens dele Com a esfera da posse Com a esfera da posse E não dei sorte Não dei sorte Porque a chance desse mano dropar as esferas de dinheiro São muito grandes São muito altas Tá? A primeira esfera dourada que eu usei Esse mano tem muita chance de dropar ela Por isso que a gente usa a esfera das posses Então pra você ver Eu usei por exemplo uma esfera de posses Que aumentava a minha possibilidade de itens Então já aumentou Eu já ganhei uma Então ela praticamente se pagou Normalmente você vai ganhar a esfera da riqueza de Mibu Tá? E aí se você ganhar Você consegue repetir esse processo com a esfera da riqueza Então essa é uma maneira muito prática Aí você puxa o seu ídolo de regresso Volta pro último ídolo comungado Caindo aqui no ídolo comungado Né? Que é o último que você esteve Você repete esse processo Mano Como eu falei É bem early game Essa que é a vantagem É bem fácil Tem pouquíssima chance de você morrer Porque a maioria deles Você consegue matar de maneira furtiva A movimentação é tranquila E você consegue fazer ela muito rápido Certo? Então de novo Você veio aqui Nem precisar desse repouso extra Mas tudo bem Já pulei aqui Já me joguei aqui em cima E cá estamos de novo Com o processo pra fazer Certo? Esse é o primeiro método Muito rápido Muito fácil Mas dentro desse método Existe um outro método também Que é um pouquinho mais rápido Você faz do jeito que você preferir Do jeito que você achar mais lucrativo Eu praticamente Senti o mesmo lucro dos dois Mas a diferença é que agora Você vai pro portão do cartel Do castelo de Ashina Que é aquele ídolo Que eu passei no caminho Quando eu tava fazendo esse aqui Depois do guiobo Tá? De novo Você tem que ter vencido o guiobo Não tem como fazer sem Aqui é o processo mais rápido ainda Por quê? Porque aí você vai correr Vai ter o mano do rifle Aqui na escada Certo? Você vai matar ele rapidão Aí eu errei Tá tudo bem Vem aqui pra cima Esse método é bacana Porque você não precisa usar esferinha Tá? E ele tem drop de esfera também Você vai primeiro matar esse mano Ah meu Deus Mas de novo Então eu vou Off stream eu acertei todas Beleza Matei os três Puxo o dinheiro deles 135 gold Vem por esse telhado Pula aqui Repousa Muito rápido Você faz em menos de um minuto Esse processo E repete ele de novo Se você usar a esferinha A esfera dourada Vai te ajudar também A ganhar mais dinheiro Obviamente Mas não tem necessidade Certo? Rapidão você vem Rapidão você circula Finaliza primeiro Esse maninho aqui Eu acerto que todos Deu errado Olha de novo Tá dando certo Mano Sem gravar Tá dando tudo certo Só começar a gravar Que deu tudo errado Mas também chegar Nesses dois aqui Já arregaçando a machadada Sabe? Porque eu quero matar O primeiro furtivo Que me facilita Mas ok Aí Puxou o dinheiro 135 gold Dá um XPzinho Como vocês podem ver Eu não sei se Deixa eu ver o total de XP Que dá nisso aqui E você consegue Rapidão Farmar Dinheiro e XP Early game Mais pra frente Tem inimigos com recompensas melhores Mais XP e tudo mais Mas Early game Isso aqui pode ser o boost Que você precisa Às vezes matar a Lady Butterfly Tá ligado? Tá ligado? Enfim Não dá nada pra saber Exatamente onde vocês estão E enfim Novamente Estamos ao vivo Todos os dias no Facebook Tô jogando Tô zerando o século lá Ah, partiu Perdi as primeiras lives Tá gravado lá É só você abrir O link do Facebook Tem no topo da descrição Clica aí Não perde as lives Mano, jogando e dando dicas Como faz tempo Que eu não faço isso Mas agora consegui Agora consegui Cadê aqui, ó Vamos pegar Puxei aqui A machaca Achei Chapéu Tô com um instante Um parça Foi Todos mortos XP ganha Continuou Ratiou Volto Certo Olha que farm rápido 3.000 queijo dinheiro Comecei aqui com 2.800 Foi por aí? Não sei Mas como vocês podem ver Dessas duas maneiras Você consegue farmar bastante dinheiro Os dois muito funcionais Eu prefiro o mais longo Mas é aquilo Às vezes você não tem esfera Então esse aqui vai ser um pouco mais curto Um pouco mais prático de fazer E você consegue Upar o seu personagem Tá bom? Não percam as lives Link no topo da descrição Se você gostou Deixe seu like Jogando e dando dicas Meu parceiro Faz tempo que eu não faço isso Então obrigado por você que assistiu Tamo junto Um beijo nessas bundinhas É nóis Ah, se você tiver um método melhor Manda aí nos comentários Que eu piro no topo Tá bom? É nóis Um beijo E tchau